E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só que bagulho doido mano, eu encontrei um vídeo aqui no YouTube, esse vídeo infelizmente ele tá em inglês, certo? É o Grand Theft Auto 5 Animated, Paródia, Paródia Animada, vamos traduzir, e seguinte, esse vídeo é antigo, é de 2013, ele tem 11 milhões de visualizações, cara, eu nunca tinha visto isso aqui, ou talvez na época quando lançou eu vi e não prestei muita atenção, Mas me parece bem legal, seguinte, eu vou assistir esse vídeo aqui com vocês, eu usei aqui o tradutor do próprio YouTube, recomendo se você quiser assistir depois, usar o tradutor do YouTube Tem alguns diálogos, né, que parece ser diálogos do jogo que o criador pegou e colocou na paródia, e eu tava vendo aqui o início, né, tem 10 minutos e é um pouquinho engraçado, cara Então, vamos assistir aqui galera, pra ver essa parada, lembrando que o vídeo original tá na descrição e também achei que o Mods tá na descrição Pra galera aí que joga o GTA V Online no PC, precisa de grana, você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto, pacote de 750 mil até 20 bilhões Pra resolver seu problema financeiro, pra tudo que sair ainda aí no GTA Online Então, bora dar o play aqui, vamos ver essa parada, ó, vamos lá cara, bater Ó, muito bem, eu diminui um pouquinho a câmera aqui, porque tava muito grande e subi um pouco ali pra gente ver as legendas, né, como tá no YouTube Olha lá, Night and Los Santos, at, at Los Santos Ó o carro do Trevor com sangue, mano Mano, ele... Olha lá, olha lá Caraca, mano, foi que ele tirou a roupa dele E foi, mano O Trevor tá bebendo gasolina Caraca, mano, que louco Olha lá, Amanda, passou Olha o Michael Tirou a roupa e foi É o Nico, é o Nico Bellic É o Nico Bellic Ô, a véia lá, a Patricia Olha o Trevão Eita, já ficou pelado Tirou a roupa e foi Caraca, mano Que loucura Mano, tá muito doido isso aí, véi Olha o moleque Olha o peladão, peladão É o único personagem que é pelado, né, no jogo Olha o Trevor é maluco Eita, passou por cima Olha isso, mano Ó, você vê que Olha o zumbi Olha o zumbi do jogo Tirando foto Quem, quem Que isso, cara Hot dogs Hot dogs Nossa, é o primeiro hot dog Esse veio de 2013, mano Eita, todo mundo dormindo Legal, gostei Olha o Trevor Caraca, mano Calma Quem é esse? Ah, o Franklin Nossa, ele ficou que nem o Wesley Wesley não Sei lá Tem uma série Um filme, sei lá Que tem o Olha lá, você Ei, Jimmy Tá de errado com você Essa tradução do YouTube Do Coisa é meio zoada A live Eu acho que poderia usar uma espelha Próximada 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 a nossa tradição do youtube é ele tem até uma tradição ali ó embaixo que é inglês né o franquilo com o trator é a tartaruga mais rápido que o trator ela lá é ele pegou o áudio do do jogo como esse timal e já mataram ele oi maldito oi maldito oi maldito oi maldito oi maldito oi maldito o caráter gt online pai john martin mãe rondo mano essa tradução do youtube é muito ok se stand up É o Franklin Ah, é o Lamar, é o Lamar Vai, tá na missão Sabe o que eu tive pensando em você? Até o seu estilo de vida, tatuado A música estranha A absinça de gosto O fio engraçado O jeito que você se vestiu Você é hipster? São vozes do jogo, de momento do jogo Caraca, aquela perna ali foi como? Meu amigo Que isso, que isso Essa música Oh, Lamar Eita, no final Nossa, tem fala do CJ Come on, come on, homie, move You just killed him Oh my God It's a big smoke, it's a big smoke Feels like I feel like I've finally done something with my life I've actually done something É o cara do filme Baby, I just wanted to tell you I'm gay Galera, I'm gay Galera, esse foi o vídeo É, infelizmente está em inglês Mas, mas, se você quiser aí, é só você traduzir aí no Google Dá pra traduzir aqui, ó, nessa ferramentinha aqui pra você assistir O vídeo original tá aí, se você quiser Acho que tem mais capítulos sobre isso aqui Eu nunca tinha visto Sinceramente, eu nunca vi Talvez alguém de vocês tenha visto Mas, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui